Vai fazer o que pra vencer o inimigo? Rapaz, é o seguinte, cara, eu... Aqui é uma competição entre nós dois, né? Você fez sua parte, agora é a minha. Eu vou tentar vencer o inimigo aqui, é uma estratégica aqui que eu vou tentar tirar ele do sério um pouco pra poder pegar ele e massacrar, beleza? E eu vou começar dizendo pra você, e é perigoso, porque o inimigo tá armado, tá armado com unhas e dentes. Eu vou dizer pra você só uma coisa, antes de começar aqui o nosso time, né? Eu vou dizer que o meu time de futebol vai vencer tudo esse ano. Vai ser campeão de tudo. O meu time vai vencer todos os campeonatos esse ano. E lá vai prazo. Oi? Ah! É, sim, agora vai lá, lá vai. Lá vai. Nós temos que repetir, porque, ó, na hora que tu tem que perguntar o que foi que eu disse no ouvido dele, o que foi que o senhor disse no ouvido dele? É no final. É, mas você vai esquecer. Eu, manifestador. Pois é, pessoal, e tá aí, eu vou lutar contra o inimigo assim que nem Natal, onde esse poder de Natal tá aí eu, e eu vou vencer esse danado, viu? E o que o senhor fala no ouvido dele? Tudo isso que era pra falar? É não, isso é no final. Aqui tu tem que perguntar o que é estranho.